O Cidade Alerta, Vascura e o Sertão de Pernambuco. Policiais federais prendem produtores de maconha com 200 quilos da droga. Foi apreendida também uma carreta carregada de contrabando. Roberto Bulhões, põe na tela pra você. Pô, Datena, aqui tá chegando a carreta da mudança, as confianças de Fortaleza. Vem com os policiais federais, a carreta está presa, está completa, completa de contrabando. Mas nós estamos também esperando o pessoal que vem com os traficantes. O pessoal com os traficantes estão chegando aí. Traficantes com maconha, vai, Cacarinho. Vem, vem um bocado de contrabando. Chegando aqui a viatura da polícia federal. Olha, o pessoal chegando aqui. Olha, o pessoal chegando, agora tá aí. Olha lá, os traficantes estão aí, os quatro. Tudo isso aqui estava na roça de maconha lá no Pernambuco. Tá aí o pessoal preso. Esses quatro, os traficantes que estão aí. São os quatro que estão presos e serão agora... encaminhados aqui à carceragem da polícia federal. Aqui é a amostra do que da maconha, da roça. E os quatro agora vão descendo aqui e serão encaminhados à carceragem da polícia federal. Estão todos engatados um no outro aqui. Negócio aqui meio de mantelo. Olha, um pelo outro aqui. Tá uma complicação danada. Quem é o dono da maconha? Eu já sei. Hein? Eu não, eu cheguei lá sem nada. Talvez de prova aí mesmo. Sei que, pelo menos, eu tinha mesmo. Eu tinha. Eu tinha o quê? Eu tinha um revólver. Um revólver e uma maconha. Uma maconha. Quantos quilos você tinha? Só 10 quilos. Só 10 quilos. O restante da maconha de quem é? Não sei. Bom, na verdade, até, eles dizem que são inocentes. Todos eles aqui, cara de inocente, mas são traficantes. Traficantes que plantam maconha lá no Pernambuco e abastecem boa parte do Brasil. Quatro foram presos numa roça de maconha lá no sertão de Pernambuco. Em menos de 24 horas, houve a apreensão, descoberta de 12 mil pés de maconha. O pessoal irrigando essa maconha com a água da doutora. Realmente é uma audácia muito grande, né, doutor? Pra ver como é que são as coisas, né? Eles usam de todo tipo de estratégia e nós temos que trabalhar muito para descobrir e chegar a fundo com o resultado desse, uma apreensão desse tipo. Os quatro aí serão autuados em flagrante como traficantes. Exatamente. São produtores que já estão caracterizados como crime na Lei 6368. O trabalho da Polícia Federal, olha, toda essa maconha, que é muita maconha, viu, Datena? Olha, que é maconha à vontade. 200 quilos de maconha, muita coisa. Aquela dali tá prontinha pro cigarro. Essa aqui já tá quase no ponto. O senhor tá mostrando aqui. Essa aqui tá no pontinho só de desfarelar, fazer a farinhazinha, né, farofazinha, e, consequentemente, fazer o cigarro e vender pros traficantes. Tá aqui, ó. Todo isso aqui, maconha. Dentro da operação, o pessoal encontrou essa carreira na estrada. Muito material eletroeletrônico, ó. Algumas coisas aqui que estão já prontas aqui, estão sendo relacionadas pelos policiais. Vários equipamentos eletrônicos, como fita de vídeo, telefone, mini-discos e tal. Esses equipamentos. Mas o maior contrabando tá realmente aqui. Isso aqui tudo é contrabando. Cigarro. Tudo isso aqui, cigarro contrabandeado do Paraguai para o Ceará. Os policiais fizeram essa grande apreensão quando realmente já vinham uma apreensão de maconha. E, mais além de cigarro, várias caixas de uísque. São cento e poucas caixas de cigarro, setenta e cinco caixas de uísque. Uísque de várias marcas. Todo ele vindo do Paraguai e apreendido pela Polícia Federal em uma carreta transportadora de mudanças. Isso é um trabalho ocorrido aqui no Pernambuco, no Ceará, pela Polícia Federal cearense. Com 200 quilos de maconha, quatro presos e essa grande quantidade de contrabando apreendido no posto da Polícia Federal aqui da cidade de Juazeiro do Norte. De Juazeiro do Norte, no Ceará, com a imagem de Luiz Carlos. E apoio de Jorge Mulhões, Roberto Mulhões, para o Cidade Alerta.